Estamos de volta no segundo bloco do Vá Notícias para falar sobre uma situação apesar da gravidade chega a ser engraçada. Olha só, o advogado avarense Marcos Antunes Barbosa, que foi preso durante a Operação Etos da Polícia Civil, deflagrada para combater o PCC, teve um habeas corpus concedido pela Justiça. Foi concedido na sexta-feira, 16 de dezembro. Olha só que inusitado. O advogado foi preso no dia 22 de novembro, junto com outros três advogados de Avaré, acusados de terem participação com a organização criminosa e foram levados para presidente prudente. Somente a advogada mulher foi levada para Tupi Paulista. Entretanto, o advogado que defende o Marcos Antunes conseguiu esse HC para libertá-lo da prisão e responder em liberdade sobre o processo do suposto envolvimento e acusação de ter ligações com essa facção criminosa. No alvará de soltura constava apenas a liberdade condicional desse suposto crime. Entretanto, o advogado acusado está respondendo a outro crime, o de ter uma arma com numeração raspada. Contudo, na hora da liberação do preso, funcionários da penitenciária não se ativeram ao fato de que o habeas corpus era apenas para soltá-lo por associação ao crime e não pelo crime de porte ilegal de arma. O que aconteceu? No dia seguinte, o advogado acusado foi reconduzido à cadeia. Não é de rir. Como que pode, né? O advogado conseguiu um habeas corpus sobre um crime. Associação, né? O que o advogado estava uma associação criminosa. De repente, o homem vai lá, o advogado vai lá na penitenciária, está aqui, ó, o alvará de soltura do meu cliente. E o pessoal da penitenciária, o que acontece? Eles não se atentam que ele estava preso não só por associação ao crime, mas também pelo porte ilegal de armas. E acabaram soltando. Sua pior sorte, um dia depois, conseguiram prender novamente o advogado. Esse advogado aí, que azar, não. Dá alegria à tristeza em menos de 24 horas. Agora, nossa justiça também, o pessoal que liberou ele aí, para não se atentar a isso, meu Deus, né? Já já ele vai falar de um habeas corpus aí do Juscelier, que ele foi negado no Superior Tribunal de Justiça, em que, aquele negócio, imagina o Juscelier, ele consegue um habeas corpus de um processo, só que ele tem seis. Não adianta nada. Ele consegue habeas corpus de um processo, mas tem que ficar preso por outro cinco. Então não adianta nada. Então o pessoal comeu bronha, como se diz, né? Sobre esse caso desse advogado. Vamos falar de um assunto agora, gente, que preocupa, que é dengue. Estamos em um período de chuvas aí, realmente. Em Avaré, até novembro, registrou 14 casos de pessoas que contraíram a dengue. Em 2015, o índice foi de 297 registros, sendo 200 adquiridos na cidade, além de uma vítima da febre chikungunha. Não há confirmação do vírus da Zika. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registrou em 2016 aproximadamente 2 milhões de casos de dengue, vírus da Zika e também da chikungunha. Ao todo, 734 pessoas morreram. O último boletim da pasta foi divulgado no dia 28 de novembro. Os agentes da Vigilância Sanitária de Avaré intensificaram as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti para encontrar criadores do mosquito antes do início do verão. Segundo o Supervisor do Controle de Vetores, Henrique da Cruz Pinto, o combate é essencial para prevenir casos de dengue, febre chikungunha e também o vírus da Zika. A equipe do órgão fiscalizou imóveis nos bairros São Judas, Jardim São Paulo e também no centro da cidade. Nas buscas, os agentes vistoriaram terrenos baldios que estavam com recipientes com água parada acumulada. A fiscalização e orientação foram reforçadas nessa época por conta da incidência das chuvas. Embora os agentes estiverem, 40% dos moradores, eles dizem, na verdade, os agentes, que 40% dos moradores ou não estão em casa ou não deixam os agentes entrarem na sua residência para que eles façam o trabalho. Gente, é importante que você autorize a entrada do pessoal da Vigilância Sanitária. A dengue é muito sério, é uma doença que mata, que ela está associada à febre chikungunha, ao vírus da Zika, são realmente doenças que matam. E você pode ter aí um criador na sua casa e não saber. Então, é importante que deixe os agentes entrarem na sua casa, vão fazer as orientações, você não vai levar multa nenhuma, tem multa nenhuma. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Eles vão entrar, analisar seu terreno, ver aí possíveis focos e eliminá-los. Agora, se você não deixa o agente entrar, ele vai estar todo identificado, com crachá, tem um colete do pessoal da Vigilância Sanitária. Se você não deixa, esses mosquitos vão proliferar e pode picar alguém da sua família, esse mosquito pode transmitir doença para a sua família ou para o pessoal da vizinhança. Então, gente, vamos abrir as portas com o pessoal da Vigilância Sanitária. Então, nessa época de chuva, chove e para, chove e para, e aí que os mosquitos adoram andar dentro para proliferar aí realmente, né? Então, é importante que a população faça sua parte, deixando, abrindo as portas e deixando os agentes fazerem essa verificação. Muito bem. Agora, a gente, no outro bloco, eu falei para vocês sobre o do Camargo, o bairro do Camargo. Mostra a foto para mim, por favor. Olha só, isso aqui é um jeito que a população fez para que esse barranco aqui não desmorone sobre essa residência. Apesar que uma parte já cedeu. Uma parte desse barranco já cedeu. E essa é uma, um caso de várias casas do bairro do Camargo que vem sofrendo realmente com a falta de atitude do poder público. Teve uma empresa que foi contratada para fazer 20 muros de arrimo. Vai ver a qualidade que essa empresa fez esses muros. Tem muros cedendo já. Então, bom, a qualidade do serviço dessa empresa tem que ser multada e tem que ir lá e refazer o serviço de novo. Porque aqui a gente está mexendo com vidas. Em 2015 nós tivemos o caso de um desmoronamento que atingiu, acabou matando um cachorro, acabou com um cômodo que tinha construído a família lá e só não matou mais gente por sorte, matou pessoas por sorte, apenas um animal, infelizmente, que também é vida, né? Um ser humano, um ser humano não, né? Falei ser humano aqui, editor, pelo amor de Deus. Cabeça boa hoje. É um ser vivo. Agora, é um absurdo realmente que a prefeitura, que ninguém, nenhum órgão tome uma providência. Ah, mas o CDHU é do governo do estado. Ah, mas o problema é da prefeitura. Um fica empurrando a culpa pro outro. E o que acontece? A população acaba sofrendo. Vão esperar vidas serem perdidas pra vocês tomarem atitudes? E vamos entrar de novo em janeiro em épocas de chuvas de verão. Que dá aquelas pancadas realmente incríveis. Imagine só o medo que vive essa população. Eu gostaria de que colocasse lá membros do poder do Executivo de Evaré, membros do poder Legislativo, pra convidar eles pra dormir nessa casa numa época de chuva. Pra ver se eles vão ter coragem de estar dormindo aí. Mas a população é obrigada. Porque não tem pra onde ir. Não tem. Gente, o problema que está aí, está lá na cidade, há mais de 15 anos. E ninguém toma nenhuma atitude. Eles vão esperar alguém morrer pra eles tomarem alguma atitude. Infelizmente no Brasil é assim. Tudo vem empurrando com a barriga. Um prefeito vem empurrando pro outro. O governo do estado contrata uma empresa que, pelo amor de Deus, a empresa não tem nenhuma qualidade pra prestar o serviço. Vai lá e presta um serviço lá de porco. Serviço de porco. Essa empresa tem que ser autuada. Vai lá e refazer. Agora, só 20 casas foram beneficiadas. E as outras 50? Tem que viver assim? Nesse jeito aqui? Com medo? De a qualquer momento? Tudo isso? Desmoronar e partir pra cima das casas? Desbancar tudo? Absurdo isso, não? Vamos tomar atitude antes que vidas sejam perdidas. Temos que pensar no povo e não deixar o povo que paga seus impostos, paga em dia, deixando viver numa situação dessa, uma situação de medo. Vamos ver se o próximo governo, o governo Jô Silvestre, que tem um forte deputado em São Paulo, que é o deputado Campos Machado, tome alguma atitude. Para que essas pessoas possam dormir em paz. Muito bem, vamos seguindo com as informações do Vale Notícias. Para falar para vocês que a CCR SP Vias entregou, no último dia 16 de novembro, duas cadeiras de rodas para Avaré. Uma cadeira será destinada e foi destinada à Fundação Padre Emílio Imons e outra ao Lar São Vicente de Paulo. Essas cadeiras foram adquiridas por meio da campanha Lacre Solidário, iniciativa da concessionária que tem por objetivo arrecadar lacres de latas de alumínio, vender para uma empresa que recicla o material e reverter o valor obtido na compra de cadeira de rodas. De acordo com a responsável pela campanha Lacre Solidário da SCCR SP Vias, a Débora Aguiar, essa é uma ação que visa mobilizar o maior número de pessoas. Segundo as relações institucionais da concessionária, o Alexandre Conrado, esse projeto visa também reforçar o papel socioambiental da concessionária. Olha, mostra para mim, aqui tem uma foto, são as garrafas com os lacres, ou seja, eles arrecadam todos esses lacres. Uma empresa que recicla esse material acaba comprando e o dinheiro que eles acabam arrecadando compra cadeira de rodas que são doadas para instituições. E temos duas instituições muito sérias de Avaré, que é a Fundação Padre Emílio, que passou por seus problemas sim, problemas com presidência, que está sendo tudo investigado no Ministério Público, mas os assistidos lá não tem nada a ver com esse rolo, né? É importante que a SCCR doou essa cadeira de rodas e também o Lar São Vicente de Paulo, que é um lar maravilhoso. Acho que quando ficar muito velhinho, viu, editor? Muito velhinho, mas bem velhinho mesmo? Acho que eu vou querer morar lá, viu? Tão bem cuidado que são nossos idosos, construir lá um centro de lazer para eles fantásticos, né? E ainda mais contando com o apoio de empresas privadas, acho que isso é muito importante como a empresa CCR doou essas duas cadeiras. Então é que doem mais, né? Continue doando realmente para beneficiar as pessoas aí que mais necessitam, principalmente nossos idosos, pessoal também do Padre Emílio Imus e temos outras entidades sérias de Avaré, que é o Rafa. E falando em entidade séria, nós não esquecemos, não, estamos aí analisando sobre a Associação Cantinho da Criança, que foi realizar um evento em Avaré, esse evento furou, né? E o Ministério Público entrou na jogada. Estamos acompanhando todos os detalhes, novidades nós vamos trazer para vocês. E outro fato que chamou a atenção em Avaré é que mais o evento foi cancelado na cidade, né? Um evento que seria realizado num rancho aí no dia 17 de dezembro, acabou sendo adiado ou cancelado pelos organizadores. Os organizadores divulgaram uma nota que eu sinceramente achei uma nota muito, né, difícil de acreditar. Foram que as empresas responsáveis pela entrega das bebidas não cumpriram o prazo. Você já viu, editor, alguma vez na sua vida a empresa de bebida atrasar a entrega desse jeito ou não? É incrível, né? É incrível. Daí, após eles divulgaram essa nota, começamos a saber o porquê, na verdade, essa festa foi cancelada. Algumas empresas que iam prestar serviços para o local não receberam conforme o combinado. Teve uma empresa de som lá que montou o som bonitinho, belezinha, só que não pagaram. Os caras foram lá, arrancaram tudo e foram embora. Não cumpriram aquilo, né, que eles prometeram. Então parece que tem muito mais aí do que essa nota divulgada falando de problema de entrega de bebidas. Gente, essa época, época de fim de ano, as empresas cervejarias trabalham com uma beleza, né? Faltar cerveja, faltar bebida, essa história aí eu não sei não, hein? Acho que quem bolou essa nota oficial aí precisa rever os seus conceitos, porque... Ô, notinha, hein? E depois parece gente cobrando empresas falando o porquê realmente não teve o evento. Realmente, a situação fica lamentável. Agora, tem muita gente que comprou o ingresso, né? Tem muita gente que adquiriu, era 40, 60 reais os ingressos lá. O pessoal tá bravo, o pessoal quer o dinheiro de volta. Então, que a empresa trabalhe de forma séria agora para devolver o dinheiro para as pessoas. Ah, não, nós só de ambos vamos fazer outra data, mas se a pessoa quiser o dinheiro de volta, a empresa é obrigada a devolver. Só para deixar bem claro, você que adquiriu o ingresso para essa festa, que seria realizada no dia 17 de dezembro, eles vão, se eles mudarem a data, se você não quiser ir, você tem todo o direito de ter o seu dinheiro de volta. Procure os promoters, procure a empresa e recupere a sua grana, né? Por mais que eles falem, que vão mudar para outra data. Você não é obrigado a ir para essa nova data, não, tá? Você concordar com isso. E nós vamos para um rápido intervalo e já já estaremos de volta com o terceiro bloco do Duvali Notícias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho